Olá meninas, hoje eu vou pintar as pernas da minha mesinha de passar roupa e vou colocar o vídeo para vocês ir acompanhando comigo como que vai ser passo a passo e como vai ficar, tá bom? Vou usar essa tinta aqui da Aclex de artesanato. E ela está assim, e aí eu vou mostrar para você como que ela vai ficar depois, aqui está só a madeira, uma mesinha de madeira, daí a gente trocou o forro e também vai pintar as perninhas dela, vamos lá, vamos acompanhando. Tchau! 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 Gente, aí, ó, foi pintar a minha mesinha de cor de rosa, te dou, pintar, pintou o cabelo também, ó. Vai ficar assim, amor, não vou tirar não, tá? Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.